Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais uma análise geral Dessa vez iremos falar sobre o WWE Extreme Rules de 2017, né? Essa edição aí que teve alguns combates pelo título, outros combates pra definir desafiantes Então eu vou contar aqui o que aconteceu detalhadamente aqui em cada luta Detalhadamente não, resumidamente, né? Porque andaram reclamando de estar dando detalhes desnecessários E de fato são desnecessários Se você quer realmente saber o que aconteceu na luta, você tem que assistir a luta Então eu vou só dar o resumo aqui do que for necessário Vou deixar aí na descrição os minutos de cada momento que eu estarei falando, né? Inclusive, além disso, eu também dou minha opinião, dou palpites, possibilidades Vocês comentem nos comentários, não precisam concordar com tudo Podem discordar aí e comentar nos comentários a opinião de vocês Vocês vão assistindo, vocês vão entendendo Eu vou colocando imagens do show aqui Não posso colocar vídeos porque dá problemas sérios com direitos autorais Eu posso até perder o canal por causa disso Enfim, sem mais enrolação, vamos lá, né? O show é aberto com um combate de Dummies vs Jim Ambrose, né? Um combate que era válido pelo título intercontinental E um combate que ele até que me surpreendeu O combate começou aí bem, né? Vale lembrar que esse combate também ele tinha uma estipulação da qual Se houvesse desqualificação, mudaria o campeão Ou seja, se o Jim Ambrose, por acaso, fizesse alguma trapaça Ele perderia por desqualificação, mas também perderia o título Normalmente, uma luta normal, o campeão não perde o título se isso acontecer Mas essa luta ele perderia, né? Foi estipulado isso pelo Kurt Angle durante a rivalidade E bom, foi uma luta que até que é interessante e tal Eles brigaram um pouco do lado de fora O Dummies tentava provocar o Jim Ambrose O Jim Ambrose meio que fazia que usar a cadeira Só que aí ele lembrava que se ele usasse daria a desqualificação E dando a desqualificação ele perderia o cinturão, né? E bom, o combate foi até que interessante e tal O Jim Ambrose apresentou alguns golpes que geralmente ele não apresenta Tipo um suplex lá com o ponte e tal Neckbreaker A torcida, inclusive, ficava gritando Let's go, Ambrose! Let's go, Ziggler! Ficou bastante equilibrada nisso e tal Quase que o Jim Ambrose acaba fazendo a desqualificação também Todos os momentos o Jim Ambrose quase fazia a desqualificação E isso se acontecesse ia acabar meio que fazendo com que o Ambrose perdisse o cinturão Porque estava estipulado e o Demi sabia disso Tanto que no final ele estava prestes a perder E ele chama a Marise então, né? E aí ele vai falar agora, agora Nisso quando ele fala agora A Marise dá um tapa na cara dele, do próprio marido O juiz vê e ele fala Bom, eu levei um tapa, desqualificação, sou campeão E é o que eu falei pra vocês durante esses podcasts Essa estipulação era muito simples pro Demi Porque qualquer momento, se ele vê que vai perder A Marise acerta um tapinha nele, ele é campeão Era isso que eu estava falando pra vocês Só que aí, o juizão, de novo, né? Vale lembrar que o Demi só perdeu esse título do Agosto Dental Não lembro se foi no final do ano passado, no começo desse ano Ele só perdeu o título Porque o juiz meio que cagou pra regra lá no SmackDown O juizão meio que ignorou uma regra Ou seja, a Marise tinha acertado um tapa no Ambrose Lá naquele SmackDown Que o Ambrose se tornou campeão E o juiz tinha que dar desqualificação E o Miz era pra seguir como campeão Mas o que ele fez? Ele não deu desqualificação Ele expulsou a Marise E agora, de novo, eu não sei nem se é o mesmo juiz Mas, de novo, ele foi e ignorou a regra E não deu desqualificação Ele só expulsou a Marise Ou seja, esse juiz deveria ser preso Deveria ser preso por estar roubando, né? Enfim O Miz pode ter sido ali malandro Mas, velho, mesmo ele sendo malandro Tá na regra Ele tá só usufruindo da regra Enfim, é tudo script Óbvio que eu tô só brincando E aí, então Expulsando a Marise O Demi vai e joga, né? O juiz não tava de costas Ele joga o de Ambrose em cima do juiz Por quê? Porque aí, jogando em cima do juiz O juiz se machuca E acha que o Ambrose atacou ele E dá desqualificação também E aí, o juiz não ia dar desqualificação Mas o dinheiro Se imploraram que não Imploraram que não Imploraram que não O Demi aproveita que o Ambrose tava de costas E faz lá o golpe de finalizador Scrawl, Crouch, Finale O juiz volta pra linha do ringue E vai lá Conta 1, 2, 3 E Demi É o novo campeão intercontinental Depois dessa luta aí Cheia de controvérsias, né? Bom Eu curti o combate O final Eu achei até que bem vendido, né? Porque ficou parecendo Que ia dar desqualificação Lá por causa do tapa da Maris Não foi Aí ficou parecendo Que ia dar desqualificação Por causa do empurrão do Ambrose Não foi E acabou que terminou o combate Sem desqualificação mesmo De um jeito normal Com o Miz aproveitando As brechas ali, né? E vitória lá do Miz, né? Vitória ali Na base do Da malandragem, da traquinagem, né? Eu também achei um pouco bizarro Trocar um título intercontinental Por um negócio de desqualificação Então fez até bem Terminado dessa forma E assim O Ambrose perdeu o título Intercontinental, né? O que a gente pode falar Desse título intercontinental Do Diembrose, né? Ganhou em janeiro Rivalizou ali com O Corbin, né? E rivalizou depois com o Miz Ou seja, ele teve a rivalidade Com o Miz Que foi do Miz que ele venceu Teve a rivalidade com o Corbin Depois voltou A ter rivalidade com o Miz E perdeu Ou seja, serviu de alguma coisa? Não Não serviu Assim, pra ele Pro Superstar Ambrose Ele se credibilizou Porque ganhou mais um título Mais uma vez na carreira Mas não trouxe nada De relevante Pro título intercontinental Assim, eu não vou jogar muito o Ambrose Acho que também faltou Um booking decente Pra ele Botaram ele Pra ficar enfrentando o Miz De novo Quando poderiam estar fazendo O Ambrose enfrentar outra pessoa Agora nesse momento Por exemplo Um Finn Balor Por exemplo Enfrentando um Samoa Joe Por exemplo Enfrentando um O Bray Wyatt Por exemplo Faltou opções diferentes Pra rivalidade dele Ele não tem culpa de tudo Mas assim É curioso É curioso Que os reinados do Ambrose Não consigam empolgar É impressionante Você ver O reinado dele Pro título intercontinental Também é a mesma coisa E aí Eu até acho estranho Por exemplo Aquele primeiro reinado Que ele teve Que ele venceu Do Kevin Owens Porque aí Quando ele começou a melhorar Quando ele estava indo bem Ele vai e perde o título Pro Kevin Owens De novo Pra enfrentar o Brock Lesnar Ele pôs só No final do ano Que ele vai atrás do Miz Pra ir em busca Desse título de novo E aí ele ganha E aí ele enfrenta O Corbin Alves Somena No pré-show No kick-off O título do intercontinental Vai parar E aí ele vai Rivaliza de novo com o Miz E perde pro Miz Então tipo Não dá pra entender também O que que estão querendo fazer Não sei se a culpa é só dele Mas é curioso Como os reinados do Ambrose Nunca, mas nunca Vingam, né Enfim Qual o Miz diferente Qual o Miz é diferente Se a gente for pegar o histórico Que aí os reinados dele Estavam sendo bacana E agora eu espero Que o reinado dele Também faça Algo legal Algo igual Que eu estava fazendo os demais Só que assim É igual eu falava pra vocês Também nos podcasts, né O Miz Ele vai ganhar Ele ganhou o título Continental de novo E os demais Quando que eles vão ganhar O título deles Quando eles vão ganhar A vez deles Contro o título Continental Os demais que eu falo É por exemplo Seth Rollins O Bray White O Finn Balor O Joe O Roma Esses daí Que ainda não ganharam o título Porque assim O Miz Ele não pode fazer Igual ele fez ano passado De segurar Um tempão o título Ano passado Ok Valorizou pra caramba Mas esse ano Ele já não tem Mais a mesma necessidade E ele tá no Raw Eu não sei se ele Segurar esse título Por muito tempo Vai ser uma boa Eu levaria ele Até o Summer Para um outro cara Porque senão Vai ficar sempre Essa mesma história Miz Com título Continental Miz Com título Continental E aí o Enders Agora envolvido O Ziggler Também Envolvido Ficavam só esses três Envolvidos no título Então é bom Passar de mãos Ali também O próximo rival dele Estão especulando Que vai ser o Rangs Agora minha dúvida É a seguinte O Elias Samson Tinha prometido De fazer um favor Para o Miz Será que não vai ser Em alguma revanche Do Enders Contra o Miz Por exemplo Nesse próximo Raw O Kurtzengel Manda marcar revanche E é o O Elias Samson Vai lá e ajuda O Miz A ser campeão Ainda se manter E aí Tipo Acontece então Do Enders Começar a rivalizar Com Elias Ou algo do tipo E até porque O Embrus Ele tem que ter Esse revanche rápido Também Eu espero que seja Já nesse Raw No próximo Porque mais um Pay Per View Ter os dois Se enfrentando Vai enjoar Vai enjoar Enfim Seguindo o show Nós também tivemos Um combate Da Alicia Fox E do Noandar Contra a Sasha Banks E o Rick Swan No começo do combate A Alicia Fox Abraçava o Noandar Para fazer tag E fugir da Sasha E o Noandar Fazia a mesma coisa Para fugir do Rick Swan Abraçava A Alicia Fox Para ela entrar E enfrentar a Sasha E ele fugir do Rick Swan Enfim O combate Foi a vitória Da Sasha E do Rick Swan A Sasha conseguiu Dar um salto Lá inclusive Em cima do Noandar E da Alicia Fox Juntos lá de fora E venceram a luta Eu não sou fã De combates De casais Não gosto Nem de rivalidades De casais Já fiz muitas críticas Nisso no ano passado Mas de qualquer maneira A divisão Cruzway Fica sem sal Várias e várias vezes E talvez a WWE Tenha pensado Que colocar casais Pode ser uma fórmula Que faça a galera Se interessar mais Até pelo fato De ser engraçado E você coloca nomes Como a Sasha Banks Talvez dê uma audiência Ali e tal Talvez a WWE Queira puxar Um público feminino Também Ali para o To5 Live Para ver se ajuda Na audiência E assim Para uma diva Que está parada Como a Sasha Banks Que tem que esperar Toda vez a Bayley Tem que esperar a Alexa E depois é a vez dela Para uma diva Que está parada Até que faz bem Tanto para o To5 Live Ganhar um pouco de audiência Se é que está dando certo Isso E como para ela também Poder estar fazendo Alguma coisa E não ter que ficar estacionada Igual é o caso Por exemplo Da Dana Brooke Da Nia Jax Que inclusive Andou reclamando No Twitter Esses dias Por causa disso Mas enfim Esperemos agora Para ver O Cedro Que deve estar voltando Em breve E ele provavelmente Vai ficar muito bravo Com o Noandar Se ele é que liga E ainda pode Estia Fox Enfim Depois a gente também Teve o combate Da Bayley Contra a Alexa Bliss E cara O negócio é o seguinte Tinha um pau Lá em cima Do ring E aí você tinha que pegar ele Tinha que bater no adversário E depois Normal Você finalizava a luta Era essa a estipulação E tipo Ficou uma pancadaria No começo da luta Aí as duas Derrubam o pau Ao mesmo tempo Aí beleza Aí elas brigam Do lado de fora Aí a Bayley Pega o pau Ela vai para acertar A Alexa Bliss Mas aí ela demora muito Porque ela fica meio que com dó Ela não sabe ser extrema A Bayley é muito É igual eu falei para vocês Nos podcasts Não dá para imaginar A Bayley Batendo na outra Agressivamente Não faz muita cara dela E aí ela não conseguiu A Alexa Bliss aproveitou disso Começou a bater na culpa A Bayley até conseguiu resistir E fazer um belly to belly Inclusive estava muito rápido Ela fez o belly to belly Que é o golfinizador Era o que? Era 5 minutos 6 minutos de luta Cara Eu falei Mano Mas já Mas já E a Alexa depois Deu umas palavras E depois Eu nem lembro O que ela fez Porque eu nem estava olhando Eu falei Pô Não vai acabar o combate Agora Nem estava prestando Tanta atenção De repente A Alexa vai contar 1, 2, 3 Acaba Tipo Acabou Deu Mano Credo É isso É esse o combate Esse é o combate Esse é o combate Que eles fizeram Foi muito Mas muito ruim Um dos piores combates De divas Que eu já vi Nos últimos anos Sério X-Women Hoos É uma oportunidade Para você fazer ali Já que está nessa História de divas Revolution Revolução das divas É uma oportunidade De você dar chance Para elas fazer Algo diferente Por exemplo No Chelsea Eles colocaram Que ele combate De mesas Da Alexa Contra A Beck Lynch No Hell in a Cell Colocaram Short contra Sacha Banks Agora no Mono de Bank Vou fazer A Lady Pela pasta Mono de Bank De divas Poxa X-Women Hoos Tem vários tipos Várias formas De fazer As divas Também fazerem Algo diferente Algo novo Então dá para você Ter feito Outro tipo De combate Das duas Um combate De Pode ser De pauladas Mas não Dessa estimulação Besta De Ah Puxa o pau Lá em cima E usa Não Vários paus Espalado pelo ring E você utiliza Um em cima Da outra Algumas de cadeira Não sei cara Até mesas De novo Mas Essa estimulação Foi ruim O combate Foi ruim E o resultado Já era esperado Já era óbvio Sério Foi muito ruim Muito ruim Mesmo Eu acho Que essa Validade Pode ser concluída Já aí Até porque Foi a revanche Da Bayley Não conseguiu vencer E eu acho Que a Alexa Blitz Tem que ter A próxima rival Ali Como A Sasha Banks Porque é A única Babyface Que sobrou Também Apesar que tem A Dona Brooke Mas eu não acho Que vão dar Um punch Para ela Agora E que seja Sabendo Então Para enfrentar A Alexa Blitz Quem sabe Elas conseguem Fazer algo Melhor Que fizeram Aí Porque Meu Deus Que ruim Que horrível Enfim Depois Acapar É Um combate Que da hora Teve Um golpes Bacanas Black Breaker Lá Do Xemos Teve O Match Fazendo Slam Todo Mundo Dropkick Ah Que você Gritando Delete 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 Tal Teve Power Bomb Do Xemos Rony 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 Central Do Xemos Que não É o Running Central Rony Centro Que ele Vai Gira O Cara No chão Enfim Foi bacana E aí Então Xemos Tenta Brokick Toma Tornado DT Do Match O Jeff Consegue Escapar Primeiramente Com o Cesaro Segurando Ele Com Uma Mão Só Para Escapar Mas Escapou E aí Que tal Jeff Escapou Tá Escapado Tava Lá Então Match Contra Xemos E Cesaro Ele Conseguiu Bater Nos Dois O Tempo Derrubar Os Dois Atacar Os Dois Só Que Ele Se Deu Mal Tem Uma Hora Que Tomou Um Brokick Lá Na Porta Do Xemos O Xemos E o Cesaro Fizeram Aquele White Noise Da Terceira Corda Iam Escapar Tal Mas Não Deu Muito Certo Porque Veio Jeff Hard E Voltou Sim Ele Voltou E fez Um Dive Em cima Do Cesaro E Do Xemos E E Ele Voltou Ele Tinha Que Escapar Laro E Um Pouquinho Alguns Segundinhos Antes Eles Conseguiram Sair Primeiro Ali Que O Jeff E Se Tornaram Novos Campeões Ou Se Foi Burrice Do Jeff O Jeff Foi Voltar Para Ajudar O Match E Na Verdade Ele Foi O Atraso Do Match Porque O Match I Consegui Sair Mais Rápido Que O Cesaro Xemos Mas O Jeff Voltou Não Então Voltou Para Tentar Ajudar Na Verdade Ele Fez A Burrice E O Cesaro Xemos Se Tornaram Campeões De Tag De Novo Eu Já Esperava Por Isso Eles Saíram Muito Mas Muito Por Baixo Durante A Rivalidade Inteira E Então Cesaro Assistiu Que Renda Para Cesaro Xemos Vencem Sem Ter Que Fazer Pinfall Em Cima Dessa Tag Dos Hard Boys Que Estão Over Desde Chegar Querem Fazer Por Pinfall De jeito Nenhum Por Enquanto E Fizeram Dessa Mandeira Fizeram Por Conta De Segundos Por Segundo Por Erro Dos Hard Boys E Não Por Mérito Dos Cesar Dos Chemos Mas Tá Bom Vitória Dos Novos Campeões O Ponto Negativo Às Vezes É Que Vai Repetir Rivalidade Do Jeff Hard No Match Hard De De Novo Contra Cesar Chemos Vai Ficar Mais Um Mês Ali Ele Se Valizando Esse É O Ponto Negativo Vai Enjoar Alguma Hora Outra De Novo A Não Sei Que Ele Criativo Mas Em Ponto Positivo É Que Uma Tag Talentosa Conquistando As Tag Cesar Chemos Eu Espero Dessa Vez Dure Mais Que Da Outra Vez De 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 Seguirem Individualmente Por Que Eu Falo Isso Porque Eles Contribuem Muito Além Disso Também Começa A Lembrar Que Talvez A De 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 Seguirem Eles For Ficar Individualmente Dá Até Para Separar Met Para Um Lado Jeff Para Outro Individualmente Tal Cada Um Segue Sua Carreira E A Ele Só Voltaram De Tag Porque Tipo Ia Voltar Os Dois Então Não Tem Graça Voltar Uma Hora Outra Hora Volta Os Dois Junto Empolga Ganha O Título Perde Depois Uma Tag Que Contra O Austin Harris E Nesse Combate O Neville Só Reclamava Cara Reclamava Reclamava Com o Público Xingava O Público Tava Puto Com o Público E Foi Combate Muitas Chaves Essa Que É Verdade Né Figure For Chave De Ombra Chave De Braço Chave Não Sei O Que Chave Daquilo Chave Disso Tal Enfim O Austin Havis Tinha Copiado Aquela Chave De Ombro Do Neville Uma Hora Parecia Que O Neville Da Tepal Não Deu Depois Ele Fez Aquela Chave De Submissão O Golpe Ternalizador O Neville Parecia Que A Tepal Tava Gritando Não 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 Aí O Neville Vai E Consegue Escapar Para De Fora E Depois O Neville Então Consegue Aplicar Ali Um Rejeral Para Cima Do Austin Harris E Me Mandou A Chave De Ombro E Conseguiu Então Vencer O Combate Legal Eu Esperava Que O Neville Fosse Manter Depois De Ter Sido Derrotado Lá No Último Show E Eu Gostei Assim Porque O Neville Ele Vem Evoluindo Muito 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 Mesmo O Neville Hoje Para Min Está No Top 5 No Mínimo De Melhores Em Da WWE Assim Foi Fora Da Divisão Cruzeway Eu Vou Contar Ele Dentro Do Men Roster Para Min Roster Tirando Divisão Cruzeway NXT Para Min Ele Está Entre Top 5 Ali No Minimo E O Problema Dele Sempre Foi A Questão Do Personagem Quando Era Babyface Era Muito Pertidão Agora Como Ele Vem Evolunil Tanto E O Rapaz Tem Apenas 30 Anos 30 Anos Ou Seja O Cara Não Precisa Nem Ser Uma Estrada Da Divisão Cruzeway Ele Pode Ser Uma Estrada WWE Ele Pode Sair Dessa Divisão Em Breve Se Tornar Um Grande Superstar Lendo Mr. Money The Bank Por Exemplo Tem Perfil Disso Hoje Ele Tem Grande Potencial Como Westler E Como Superstar Está Crescendo Então Por mim Tem Que Investir Nele Eu Não Sei Quantos Tem Austin Harris Eu Acho Legal Também Mas Eu Acho Que É O Tempo Do Neville Vale Melhor Investimento Do Neville Do Que Investir No Austin Harris Então Foi Uma Boa Escolha E O Próximo Inval Dele Pode Ser Caras Como O Cedric Por Exemplo Que Está Voltando Em Breve Né Inclusive Tinha Feito Uma Matéria No Proto O Site Oficial Dela Falando Sobre O Superstars Mais Under Retage Ele Estava Nessa Lista Poderia Ser Ele Ou Poderia Ser O Calistinho Que Venceu No Apolo Cruz Eu Nem vou Falar Disso Aqui Mas Enfim A Moral Do Calistinho Está Subindo E Eu Acho Que Seria Uma Boa Ele De Enfrentar O Neville Seria Um Negócio Bacana Para O Calisto E Um Adversário Diferente Para Por isso Que Foi Muito Complicado Esse Negócio De O Neville O Alcine Rivalizar Porque Quem Perdesse Quem Ficasse O Cinturão No Fim Ia Ficar Essa Dúvida E Agora O Ele Vai Fazer Se Alcine Perder O Ele Vai Fazer Não Sei Vai Ter Que Esperar Para Ver Talvez Siga Na Divisão Faça Algumas Varidades Bacanas De Mid Card Não Sei Nesse Tem Como Dizer Isso E Talvez Ele Atui Como Rio Também Não Sei Fique Revoltado Com Essa Derrota Não Sei Não Sei Mas O Neville Acho A melhor Opção Para Seguir Como Campeão Depois A Feral Five Way E O Combate Foi O Que Eu Esperava Não Superou Minhas Expectativas E Nem Me Decepcionou Foi Ótimo Foi Bom O Combate Que Eu Queria Que Quebrada Teve Uma Hora Que Deu Um Spear Lá No Samoa Joe Junto Teve Fazendo Frog Splash Na Mesa Quebrando A Mesa E Tudo Fazia Tempo Que Não Fazia Isso É Bacana Ele Voltar A Fazer Né Teve Spots Ou Seja Deve Uma Coisa Bacana Teve Uso De Cadeira Né Ou Seja Xwame Huls Foi Até Que Bem Vendido Teve Muito Muita Parte Do Combate Uma Aliança Do Broward Com Samoa Joe Os Dois Fizeram Parceria Para Poder Bater Nos Demais Adversários O Romance No Começo Estava Dominando Todo Mundo E O Romance Era As Centros As Relições Na Luta A Galera Toda Hora Falava O Nome Dele Ou Para Apoiar E Ele Dava Até Que No Bem Fez Um Pouco Dos Movesets Dele Voltou A Fazer Aquele Power Bomb Com Uma Mão Só Eu Gosto Esse Move Só Que Tem Vezes Ele Não Faz Porque Os Caras É Muito Pesado É Inclusive Tem um Um Ele Tirou A Proteção Da Perna Parece Que Ele Tinha Machucado O Seth Rollins Na Hora De Fazer O Dive Em Cima Do Brow White Ele Até Tendou Fênix Splash Não Deu Muito Certo Entrou Brow White A Roma Deu Sproul No Brow White O Seth Rollins Vai Tentou Finn Bellor Finn Bellor Levou Superman Punch Conseguiu Até Fazer Aquela Sequência De Double Kick Fez O Finisher Dele Mas Aí Aparece Samoa Joe Faz O Coquina Clutch E O Finn Bellor Acaba Dormindo E O Judizão Dá Vitória Para Samoa Joe Um Negócio Que Chocou A Todos Um Combate Que Eu Achei Bacana Eu Curti Muito Combate O Desenvolvimento Ali Claro Faltou Um Outro Movie Por Exemplo Faltou Aquele Movie Que O Seth Lawrence Faz Super Plex Seguido De Falcon Arrow Mas Beleza Né Tem Mais Movies Do Movies Do Roma Que Eu Sei Também Que Ele Poderia Ter Usado Joe Também A As Interferências Foi Um Finisher De Cada Um Enfim Não Superou Mas Foi Bacana Foi Louco Com Certeza Vai Estar Entre Os Combates Do Ano Pelas Coisas Que Aconteceram Nessa Luta Né Bom Minha Opinião Sobre Esse Resultado Sobre Essa Vitória Do Joe Seguinte Não Gostei E Só Para Deixar Claro Eu Sou Um Fã Do Samoa Joe Há Muito Tempo Quem Acompanha O Canal Sabe Eu Gosto Muito Do Samoa Joe As Vezes Até Eu Discuto Nos Comentários Com Algum Outro Ali Porque Toda Vez Eu Elogio Samoa Joe Aí Sempre Vem Alguém Fala Não Mas Samoa Joe Não É Tudo Isso Sendo Que Eu Acho Sim Que Ele É Tudo Isso E Enfim Eu Inclusive Um Tempo Atrás Sempre Dizia Que Não Gostei E Explico Por Que Porque É O Seguinte Se Você For Um Cara Super Otimista Pra Caramba Você Pode Pensar Nossa Samoa Joe Recente No Main Roster Já Vai Ter Chance Pelo Título Principal Quanto Brock Lesnar Uma Luta Que Eu Sempre Quis Ver E Tal Então Ele Pode Ganhar Finalmente Ser Campeão Surpreender O Mundo Tá Beleza Se Eu For Otimista Foi Uma Grande Coisa Pode Ser Que Samoa Joe Vai Lá E Destru Brock Lesnar Na Primeira Defesa Do Brock Lesnar E Se Torne Campeão Universal Seria Excelente A Gente Iria Criar Um Novo Brock Lesnar Praticamente Ali Que Não Seria Power Timer Por Cima Tá Por Aí Ok Mas Mas Não Dá Pra Acreditar Nisso Eu Sinceramente Não Consigo Enxergar Dessa Forma A Minha Visão É A WWE Teve Que Escolher Um Superstar Bruto Pra Substituir O Braun Stroma Que Era Passivo Adversário Do Brock Lesnar Provavelmente Nesse Purple View Que Tá Vindo O Green Balls Of Fire E Como Só Tinha O Samoa Joe Ela Pegou Ele Porque Não Tem Outra Explicação Porque Não Tem Outra Explicação Porque O Samoa Joe Ele É Recente No Main Roster Eu Gostaria De Ver Sim Samoa Joe Contra Brock Lesnar Gostaria Mas O Samoa Joe Que Eu Gostaria De Ver Enfrentando Brock Lesnar Era Um Samoa Joe De Tipo Um Ano No Main Roster De Várias Variedades Desenvolvidas Vencidas Vários Atversários Destruídos Com Histórico Com Currículo Um Samoa Joe Maduro E Não Samoa Joe Recente Que Conseguiu Destruir A Indra Nem Venceu O Cerclores Ainda Só O Cerclores Venceu Ele Então Como É Que Esse Cara Já Vai Enfrentar O Brock Lesnar Então Não Dá Para Vender Aquela Idéia De Destruidor Contra A Besta Porque Ele Não Provou Que Ele É Totalmente Um Destruidor Eu Gostaria Que Brock Leather Dá Até Para Sonhar Com Isso E O Brock Leather Passar O Posto De Destruidor De Dominante Para Samoa Joe Que Tem Um Perfil Parecido E Ainda Até Mais Qualificado Como Wester Poxa Isso É Excelente Mas Para Ter Colocado Agora Dá Para Ver Que Teve Que Ser Um Negócio De Última Hora De Que Escolher A Mão Samoa Joe Mesmo Para Porque Alguém Tinha Que Estar No Lugar Do Braun Strom Ali Que Se Lesionou E Talvez Seja O Adversário Para Summer Slam E Não Agora Para Esse Pay Per View Horrível Bom Então Eu Já não Gosto A partir Daí Porque Se Foi Só Para Fazer Um Quebra Galho Só Para Ser Usado De Ferramenta Isso Pode Atrapalhar O Personage Do Samoa Joe Porque Vamos Recentemente Numa Roster Além De Não Ter Destruído Ninguém Ainda Recebe A Chance Para Enfrentar O Brock Lesnar Que Era Um dos Principais E Acaba Perdendo Para Ele E Ainda A gente Nem Sabe Como Vai Ser O Combate Talvez Seja Um Squash Talvez Perca Feio Para Caramba Talvez Não Seja Nem Seja Equilibrado E Depois Volta Ser O Samoa Joe Normal Tipo Como Se Nada Tivesse Acontecido Veja Só Como Que Isso Pode Ajudar Ele Mesmo Que Ele Seja Um Wester Muito Talentoso Porque Toda vez Que A gente Vai Para Falar De Alguém Que Talentoso Em Ring Tem Sempre A Galerinha Que Fica Com Raiva Porque Acha Que É Intocável O Cara É Intocável Tem Que Sempre Comemorar Quando Ganhar Post Não É Exatamente Assim Tem Que Ele Poderia Ter Uma Seqüência De Vitórias E Aí Até Ser Apontado Por Muitos Para Enfrentar O Brock Lesder Depois De Pro Brock Lesder Já Não Vai Ser Nenhuma História Porque Ninguém Vai Apontar Isso Mais Porque Tipo Ele Já Perdeu Pro Lesder Já O Nível Dele Nunca Vai Chegar A Ser Um Nível De Ah Enfrentar Um Brock Lesder Vencer Um Brock Lesder Ou Seja O Que Eu Queria Que O Samuel Adel Fosse Para Enfrentar Um Brock Lesder É O Brown Stroma É Hoje Que Tem Mais De Um Ano De Main Hoster Destruiu Muitos Adversários Que Teve Outras Invalidades Que Vem Se Brown Strowman Não Poderia Fazer Uma Luta Legal Com Brock Lesder Diferentemente De Recentemente Que Todo Mundo Ali Ou Pelo menos A Maioria Diz Que Sim Seria Bacana Brown Strowman Contra Brock Lesder Ou Seja Esse Brown Strowman Era Para Ser Samuel Joe Do Futuro Ou Melhor Dizendo Samuel Joe Era Para Ser Esse Brown Strowman Do Passado Ou Seja Ano Que Vem Talvez Samuel Poderia Ser Esse Cara Que O Brock Strowman É Hoje E Não Vai Ser Porque Vai Enfrentar O Brock Lesder E Porque Tá Bom Se Você Quiser Ser Otimista E Pensar Que Ele Vai Vencer Ok Mas Eu Não Acho Que Vai Ou Já Não Dá Risca Isso Eu Ainda Preferia Muito Mas Muito Mais O Finn Bellor Porque É O Se Ele Perde A gente Sabe Que Ele Vai Recuperar A Sabe Que Finn Bellor A Gain O Título Universal Um Dia A Gain Sabe Que Ele Vai Ganhar O Título Intercontinental Outro Título A A Sabe Que E A A Mais Ele É Frágil Então Ele Perder Não É Descredibilizada Ainda Mais Se Eles No Que Vencesse Galera Não Tem Essa De, ah, é magrelo, ah, é forte Então aí se dá pra fazer um combate, não, não existe isso Depende da bocagem da luta O cara pode ser o mais forte do mundo, mas a luta ser bucada Pra ele ser escoachado, ou o cara pode ser Simplesmente Um cara magro, mas a luta ser equilibrada Igual fizeram com o CM Punk contra o Brock Lesnar Igual fizeram com o Jim Ambrose Contra o Brock Lesnar, então dá sim pro fim Pra fazer uma luta legal com o Brock Lesnar Equilibrado e perder E aí, inclusive, por ser mais frágil Seria aplaudido, ficaria com respeito E a gente sabe que ele recuperaria essa derrota Diferentemente do Samoa Joe Que a gente não tem certeza se ele recuperaria Uma derrota o Brock Lesnar depois Então eu não consigo gostar Dessa vitória do Samoa Joe, não consigo Tudo bem, se eu fosse um cara otimista, talvez eu Nossa, que da hora, Samoa Joe Tendo oportunidade demais Mas eu não consigo enxergar isso como algo Algo que vai trazer benefícios pra ele Na verdade, eu acho que ele vai mais se prejudicar Parece estranho Falar que o cara vai ter chance pelo título principal E se prejudicar, mas eu acho que o exemplo Mais recente é o do Shams, campeão mundial Muitos acharam que seria bom pro Shams Mas foi pior ainda pra ele Transformou nele num completa piada E eu tenho medo do Samoa Joe seguir o mesmo rumo Porque eu não acredito que o Brock Lesnar vai perder a primeira defesa Então, eu não gostei Por esses motivos, essas razões Eu acho que o Finn Balor deveria ser uma opção melhor Até pelos motivos que eu falei ali agora E também pelo fato de que ele tem logo que ter essa chance Pelo título dele, universal Porque ele não teve ainda essa revanche Ele vai ficar chorando o ano todo E tem que ter uma hora ou outra, né? Não precisa vencer, mas tem que ter essa chance Então, eu acho que o Finn Balor seria uma opção bem melhor Que a do Samoa Joe O Samoa Joe nem sequer acreditava que seria ele E o engraçado, né? Que eu falei, inclusive, pra vocês Durante os shows Inclusive no próprio Facebook Falei, poxa Eu acho que agora ninguém acha que o Samoa Joe vai vencer, né? Porque ele vem saindo por cima e venhando de todo mundo E é um cara meio que... Que, Samoa Joe e Lesnar? Hoje? Tipo... Nas opções que a gente tem Romney Lesnar Seth Lesnar Bellary Lesnar Até Bray White Lesnar Mas Joe Acho que o Joe é o que menos vai poder E aí acabou que foi ele Acabou que ele venceu, né? É... Foi algo que surpreendeu É... Em termos de combate, como eu já falei pra vocês Depende do que forem buscar Pode ser um combate equilibrado Pode ser um combate bom Pode ser um combate squash Pode ser um combate ruim Então depende, depende Ainda mais quando se trata de combates de Brock Letter Você pode puxar o histórico aí Desde o combate que ele teve com o Dinheiros na West Dominion 32 Você puxa os combates dele E em cada combate aconteceu uma coisa diferente Então nunca dá pra saber exatamente O que esperava os combates do Brock Lesnar, né? Ah... Enfim Isso aí vai ser umas coisas que a gente vai falando melhor Durante os shows do Raw Conforme a rivalidade for Se desenvolvendo, né? É meu WTF ainda Porque o cara é heel Como é que ele vai agir com o Paul Heyman Que... Tipo... É muito estranho É muito estranho a escolha de Samoa Joe Mas enfim Ah... Os demais ali Fica várias questões no ar, né? O que o Finn Balor fará agora? Porque Você deixou ali Um heel Que é o Bray White E deixou três babyfaces Roman Reigns Seth Rollins E Finn Balor Né? O Demise é campeão intercontinental agora Pode ter um adversário diferente do Jim Embrose Então poderia ser ali o Seth Rollins Poderia ser o Finn Balor Poderia ser o Roma Que é especulado há muito tempo de ser ele E ainda assim Fica sobrando dois ali Babyfaces O que que esses caras vão fazer? Eles não tem o Joe pra rivalizar Será que algum deles vai ser usado ali como escada Pro Joe ir vencendo nesses Raw's aí Que forem passar E ficar credibilizado pra enfrentar o Brock Lesnar? Será que vão fazer isso? E o Finn Balor de novo sendo pinado Outra curiosidade Incrível, né? Não sei o que tá acontecendo Que a WWE tá fazendo ele perder bastante Não é tentativa de fazer ele em underdog Porque o Finn Balor não tem esse perfil Se for É uma tentativa bem fracassada Talvez Geralmente Quando um cara igual a ele Começa a perder muito Ou é punição Ou é porque tá vindo algo grande pra ele Eu acredito que não seja nada de punição não Então Tem umas coisas aí Pra serem questionadas Talvez faça uma rivalidade tripla, né? Bray White Contra Balor Contra Rollins ali Talvez Faça uma Feral 4A Para os intercontinental, né? Ou Feral 5A de novo Roman Miss Ambrose Balor Rollins Né? Mas apesar que o Bray White também queria ser envolvido nessa É Dá pra fazer ali alguma coisa tripla Provavelmente vai ser isso Porque Só se alguém turnar também Que seria talvez interessante Não sei Mas esperemos pra ver, né galera? Enfim Foi essa análise de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreva-se no canal Até a próxima E fui!